e o goleta dá um rolêzinho vou dar um jet um jet no gol hoje é sabadão preciso até uma lavada nele acho que eu vou lavar ali olha que isso mas nós tem que dar um rolêzinho no gol turbo gol rentido será que tem rato rapaziada os ratos tava invadindo meu carro mano os cara tava na minha captura aí na minha busca era tipo uns ratos peludos mano porque fedia tá ligado a urina deles outro guru você sabe a diferença de urina de rato peludo e urina de rato sem ser peludo sem lá tio mas eu faço uma assimilação com o cachorro cachorro médio o rato tava peludão que tava morto ali então rapazada vídeo novo se iniciando tô guru na área vou dar um jetzinho no meu no meu gol turbo daquele jet carro turbo parado é carro prejuízo então fideliza um like fideliza um comentário domingueira dia de jet vamos ver se ele liga claro que liga né mano o golzinho não deixa na mão não falei ó opa o golzinho não deixa na mão né ó e aí o golzinho turbo filha mano o cheiro de mijo tá grande fela o que que chegou os carros os ratos preferem o gol e aí o cheiro de mijo tá como o domingão é dia do jet né tira o golzinho na e isso dá uma lavada nele né mano tá meio empoeirado para caramba na realidade ó e aí e aí o leio aqui na rede jfd sei que não acompanha os ídios mano é uma rede é onde mana 100% honesto 100% original não tem nada batizado tem um vídeo explicativo foda mano é o primeiro link da descrição tem esse vídeo falando na realidade eu vou deixar todo 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 vídeo eu vou deixar esse link aí para vocês terem noção se não esqueço de colocar né ele fala mano é um vídeo foda onde ele fala que não importa onde você coloca a gasolina né se é bandeirada ou não quem sempre se houver adulteração quem adulterar o dono do posto por isso que ele tem lá para você ter ideia fala assim ele tem até um caminhão ele não ter o problema de o caminhoneiro adulterar a gasolina ou álcool no meio do caminho então estamos montando um negócio aqui esse negócio vai ser meu no meio do meu irmão vou ajudar meu irmão a construir a parada dele então o posto 24 horas aí que está fortalecendo a gente e logo menos a gente vai ser vai ter um negócio nosso aí deixa aquele like deixa aquele comentário monstro se você conhece o posto se você já abasteceu e é nóis tamo junto os caras caminhão só para buscar gasosa não tem problema e a saverosca felos a saverosca tá como e o golzinho tem história né mano tem história o golzinho turbo você que está me acompanhando de poucos dias né mas quem está me acompanhando de poucos dias sabe que eu troquei esse carro em suplemento na época esse carro eu comprei por vamos pôr 10 mil reais né hoje ele não tem valor sabe ele, o Celta não estão para jogo então é uns carros que tá ligado eu vou morrer com eles aí e tipo é um golzinho mano e a história dele é que eu sempre via o meu vizinho lavando o carro ouvindo aquela música lá e eu falando caraca um dia eu vou ter o meu golzinho um dia eu vou ter minha goleta tio e hoje tamo aí mano sabe sonhando realizando sempre fé em Deus dona Amélia no coração e sempre sonhando mano tamo aí de saverosca também a saverinho tá no jogo vou jogar ela pra sorteio carro zero 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 do zero 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 suspensão a ar e o golzinho é como? o golzinho é pelo né vai ter algum detetizante aí pai pra passar no carro ali tá com cheiro de rato ainda lembra que a gente falou que era cheiro de galinha morta? lembra só que era rato os caras tá urinando no carro vamos ver lá vamos ver qual que vai ser isso aí mano e a roneteira pai já tá aí caralho tava feio até esses dias pai produtos Honda nunca decepciona caralho não existe homem feio faz um comercial aí pai pra ficar bonito não existe homem feio não existe homem que não conhece os produtos Honda Honda pai olha lá ficou mais bonito mais estiloso vamos lá capacetinho como compra esse capacete aí pai não é tão é como? como? nome do capacete? coquinho 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 pai mercado de coquinho pra caralho por que que você não empina pipa mano? eu eu gosto de pipa mesmo pai não gosta? não eu gosto mas eu quero não quer? eu quero não quer nada divide aí pai os dois não quer do Palmeiras não quer do Palmeiras galera queria agradecer a linha 10 aí linha 10 corrente fortaleceu nós aí ó eu quero escolher esse é esse aqui cadê aí escolher os meus esse aqui só tá escolhendo os bons lá pai olha aí ó nossa esse aqui ô louco cachorro não gosta de pipa não? não cadê? olha o pipa aí viado ele tá mordendo os outros cachorro vem cá por isso vem cá ele morde assim se passar a mão na cabeça dele assim? tá mordendo todo mundo eu mordei um monte de energia olha aí olha aí cachorro louco tio raspando raspando roca brisa irmão vai o meu? não tem jeito tá rodando mesmo e achou ele não é onde pai? aqui ó ele tá aí? tá aqui dentro morso vai ter que desmontar o painel aqui ó não tá o cheiro de merda pai? aqui ó mas você tá vendo ele aí? cheiro dá pra você ver o cheiro vem dali jogando tudo aí produto lá dentro pra ver se tá vivo mas já morreu aí dentro vai ter que fazer algum esquema pra ver o que tem aí o rato tá aí o ninho tá aí caraca eu abri o motor lá mas só se ele entrou por baixo né porque aí não tem buraco pra entrar o rato impechou o golzinho e o sorogô né o cheiro do rato tá tendo paisagem vou falar pra você pode ser Q3 pode ser Porsche Panamera pode ser o que for mano Camaro M3 M4 mano o barulho desse golzinho é você é louco mano é um xenon é o único carrinho que fica legalzinho com xenonzinho azulzinho olha é duro é duro te dou mil reais pra você tentar tirar essa bola dele mano dou mil reais pra qualquer um na face da terra pra tirar a bola dele mano galera dou mil reais pra quem tentar tirar essa bola vem aqui vem cá eu dou mil reais ele não rosa pra mim porque eu nunca tentei mexer na bolinha dele uma vez eu trouxe essa bola e descobri que ele gosta de bola né bebê então eu dou uns tapinhos aqui pra ver vem cá vem cá vem cá vem cá ó vamos tirar essa bola mano eu dou mil reais pra quem tentar tirar essa bola dele aqui ao vivo bebê vem cá então ele nunca rosnou pra mim galera mas nunca rosnou porque eu nunca é se fosse minha mãe aqui era um assovio véi B ele já obedeceria na hora não é como eu ele ó vem cá pré-treino funciona ele vem por quatro horas irmão vem cá vou falar com você ó irmão vem cá ó mano não para tio vem cá deixa eu tirar essa bola vem cá vem cá vem cá mandou mil reais pai vem cá bebê ele não aceita véi vem cá vem cá vem cá troca a ideia vem cá ó ó vem cá vem dói mil real ele nunca rosnou pra mim velho vem cá fica ajudando eu já tô tonto bebê vem cá ele não obedece cara o nome dele é bebê lá eu acho que ó vem cá só obedece a minha mãe parece que instalaram um chip nele vem cá vem cá a tradução só era a voz da minha mãe vem cá mandou mil real vem cá vem cá vem cá vem cá bebê vem cá vem cá vem cá ó mano pré-treino bate no mar vem cá vem cá você pega outra bola hein se pegasse outra bola né a vassoura também ó mandou mil real pra quem fizer essa bola dele não tá usando tá tranquilo o maior medo é se eu vou brincar ele confundir minha mão com a bola ele gosta da vassoura também gosta vassourinha passando ó o trem da vassoura passando aqui olha o trem da vassoura passando aqui olha a vassoura olha a vassoura passando aqui vem cá vai ver é é o único que fosse o ó ó ó ó ó ó a massagem ó 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 a 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 massagem de baçona Olha isso, galera Estou finalizando aí rapidão pra vocês Ó, o preto ele não bate Eu tô tonto só de ficar olhando aí, meu Qual a graça, bebê, de ficar com a bola na boca Fala pra mim, irmão Qual a graça de ficar com a bola na boca e ficar aí, ó Se depender, ele fica o dia inteiro com a sua bola na boca Mano, ele tem uma mordida, dói, só Era uma coisa que, meu irmão, eles me ligaram pra mim Mas era uma coisa que minha mãe, o diabo era que a do bebê Entrava na flor dela, bebê Acho que ele tá atrás de rato, ó Vai lá embaixo, pai Não, não mexa aí, não Tio, a flor da minha mãe, velho, bebê Ô, irmão Ah, a bola, ó Putz, foi fraco demais, velho Olha, galera, só que eu era no Jornalista, ligaram pra mim Eu ia beber de um rato ali pra mim Tô ali no meio Vou junto